Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira. Glória e poder na Sua presença, esplendor e majestade no Seu templo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira. Glória e poder na Sua presença, esplendor e majestade no Seu templo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz, a caridade e a fé da parte de Deus Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Caros peregrinos, sejam bem-vindos à capelinha das aparições. Neste lugar, também nós somos convidados para participarmos do banquete do Senhor. Nem sempre nos revestimos com as vestes da caridade e da salvação e, por isso, reconhecemos que somos pecadores, que necessitamos da misericórdia do nosso Deus, também nós, para comungarmos e alimentarmos do Seu corpo e do Seu sangue. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos senhores e santos, e a vós irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparaste bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi-nos o vosso amor, para que, amando-os em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todos o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor. Manifestarei a santidade do meu grande nome, profanado por vós entre as nações, para onde fostas. E as nações reconhecerão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando a seus olhos, quando a seus olhos eu manifestar a minha santidade a vosso respeito. Então, retirar-vos-ei de entre as nações, reunir-vos-ei de todos os países, para vos estabelecer na vossa terra. Derramarei sobre vós a água pura, e ficareis limpos de todas as imundícias, e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses. Dar-vos-ei um coração novo, e infundirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito um coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. E farei, infundirei em vós o meu espírito, e farei que vivais segundo os meus preceitos, que observeis e punhais em prática as minhas leis. Habitarei na terra que dei a vossos pais, serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Derramarei sobre vós água pura, e ficareis limpos de toda a iniquidade. Terramarei sobre vós água pura, e ficareis limpos de toda a iniquidade. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e fazeis nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença, e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Terramarei sobre vós água pura, e ficareis limpos de toda a iniquidade. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e ficareis limpos de toda a iniquidade. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e ficareis limpos de toda a iniquidade. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e ficareis limpos de toda a iniquidade. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e ficareis limpos de toda a iniquidade. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e ficareis limpos de toda a iniquidade. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e ficareis limpos de toda a iniquidade. Ficareis lentos de toda iniquidade. Ficareis lentos de toda iniquidade. Ficareis lentos de toda iniquidade. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Amém. 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 E a todos e a cada um de vós, peregrinos, bons e maus, Jesus até mostra preferência pelos maus, os pecadores. Todavia, isto não significa que no reino dos céus vale tudo e tudo vale o mesmo. O banquete do reino de Deus também não é uma farra, uma festa sem reino em roque, de modo nenhum. Os pecadores entram e permanecem na sala do banquete, se antes acreditarem em Jesus e abrirem o seu coração ao amor misericordioso de Deus. Com o coração purificado, o peregrino adquira a veste necessária, a veste do amor, para tomar parte no banquete da salvação de Deus. Irmãos e irmãs, revestidos de luz, também nós queremos peregrinar em direção ao Senhor, que nos acolhe na sua misericórdia, que nos recebe na sua paz. Que esta peregrinação, este santuário de Fátima, seja para cada um de nós, marco importante nesta peregrinação para o banquete do reino do nosso Deus. Obrigado. 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 É porque fala o Evangelho em uma margem do reino. Todos os homens são convidados para ele, mas é preciso ir revestido com a vesta nopecial. Peçamo-lá ao Pai Celeste, dizendo-lhe, Senhor, dai-nos o vosso perdão. Senhor, dai-nos o vosso perdão. Pelos pastores da Igreja, convidados para o reino, por todos os catecúmenos chamados para a fé e pelas cristãos que tomaram parte do banquete, oremos. Senhor, dai-nos o vosso perdão. Pelos homens convidados a ser discípulos de Jesus, por aqueles que o Senhor converte e purifica e pelos que são regenerados na água batismal, oremos. Senhor, dai-nos o vosso perdão. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito da Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas da guerra que continuamente renascem, leva os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Senhor, dai-nos o vosso perdão. Por aqueles a quem Deus dá um coração novo, pelos jovens que recebem os dons do Espírito Santo, por todos os que respondem ao chamamento divino, oremos. Senhor, dai-nos o vosso perdão. Por aqueles que o Senhor continua a convidar, pelos que não fazem caso e preferem ir para o campo, e pelos que se excusam por causa dos seus negócios, oremos. Senhor, dai-nos o vosso perdão. Senhor, por nós todos aqui reunidos em festa, por aqueles que se alegram com a palavra do Senhor, pelos que tomam parte no banquete do seu Filho, oremos. Senhor, dai-nos o vosso perdão. Senhor nosso Deus, convidai-os que participam nesta mesa de peregrinos a tomar parte na mesa do Reino Celeste, por Cristo nosso Senhor. Senhor, 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 do Reino Celeste, por Cristo nosso Senhor. Irmãos, ao oferecermos o sacrifício a toda a Igreja, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação, na qual se realiza a gloriosa permuta de donos, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, o vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem pude o criades, enviado por vós como Salvador e Redentor, desse homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando-o numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória, Oh, sana nas alturas, Bendito que vai em nome do Senhor, Oh, sana nas alturas, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo-o, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou cálice de nuvos, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto a imória de mim. Mistério da fé. Mistério da fé. Selebrando agora, Senhor, o mural da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por que nos admitiste à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humilmente vos suplicamos, participando no corpo e santo Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormecendo na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurais apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, digamos com confiança, Pai Nosso, Cristo e em Cristo, santificado seja o Vosso Senhor, venha a nós o Vosso Senhor, seja feita a Vossa vontade, assim na terra e no mundo do céu. Pai Nosso, que cada dia nos dá a ir hoje, torne-nos as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis de creio e tentação, nos livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa Jesus Cristo, o Nosso Salvador. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, que disseres aos Vossos apóstolos, deixo-os a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem-me a palavra que eu serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Santa Comunhão e a Santa Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão distribuirá apenas na mão. A Santa Comunhão será distribuída apenas na mão. Amém. 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 Ele me guia por centas direitas, por amor do Seu nome. Amém. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque Vós estáis comigo. O Vosso cajado e o Vosso báculo me enchem de confiança. Amém. Vim de comer do meu pão. Vim de beber do meu vinho. Vim de venda. Todo está preparado. Amém. 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 adversários com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda vim de comer do meu pão vim de beber do meu vinho vim de vim de todo isto preparado preparado vim de 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 coração de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vim de comer do meu pão, vim de beber do meu vinho, vim de fente, tudo está preparado. Vim de comer do meu pão. 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 Oremos. Vim de comer do meu pão. 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 Obrigado. Obrigado.